Vale 3 hoje está na promoção? Amigos do canal Ações Moedas estamos vendo aí a Vale 3 movimentação de indecisão no mercado financeiro já veio aí na casa dos 60 reais trabalhando agora no momento da gravação em 62 reais e 23 centavos estamos acostumados aqui observar a Vale na casa aí dos 90 a 100 reais então muita volatilidade acontecendo pelo mundo afora você vê a China um dos principais compradores aqui da Vale passando movimento bem interessante na parte imobiliária onde ali então vai muito a movimentação do minério de ferro onde aí a Vale entra como coadjuvante então o canal Ações Moedas quer trazer para você nesse vídeo bons pontos interessantes a respeito de médio e longo prazo para que você possa estar estudando também com nós estamos aqui vendo várias informações interessantes a respeito da Vale 3 então se você é novo por aqui aproveite e já se inscreva junto ao canal Ações Moedas clique principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro também já deixe seu like motivando o canal então aqui nos chama a atenção a Vale 3 alguns detalhes interessantes no caso aqui par de cotação para quem gosta de estar observando se é uma boa ou má pedida para a sua estratégia claro como falam vocês cada um tem um perfil de investidor cada um está numa faixa etária cada um tem um risco retorno que ele quer buscar junto ao mercado financeiro então o canal Ações Moedas não recomenda a compra ou vende qualquer ativo mas sempre um bom estudo para que a gente possa estar trocando sempre as melhores ideias de tentar potencializar o nosso capital junto ao mercado financeiro aqui um estudo bem rápido também na parte do gráfico onde já vou acrescentando várias partes de detalhes primeiro insightzinho já foi deixado a entrada falando a respeito da China segundo insightzinho tivemos aí o desastre também relacionado aí as suas barragens e você viu então aí que a Vale mencionou já em algumas reportagens anteriores que já deixou um provisionado junto aos pagamentos futuros então aí já quebra-se de cara uma boa parte da bolatilidade que vem junto ao mercado financeiro aqui você vê comigo estou mostrando para vocês um gapzinho que ficou para trás aqui aberto e já foi fechado aqui você já pode ver comigo também já temos outro gapzinho atrás aqui ó na casa dos 65 reais que também está aberto então aqui você observa movimentação desse dia corretiva fechando em 62 reais e 23 centavos 0.02% tivemos aí uma mínima de 61 reais e 95 centavos com abertura aqui na casa dos 63 reais então Vale 3 vem mostrando uma resiliência junto ao mercado muitos amigos de olho no cotação do minério de ferro já tendo uma frisão aí de muitos analistas falando a respeito que podemos ter uma correção então aí pode estar impactando a Vale 3 então é um estudo bem interessante no médio e longo prazo para quem gosta do ativo estar de olho em alguns pontos como já falei para vocês três sites já nesse pequeno período do vídeo para que você possa estar aí de olho já vou buscar para você também aqui já pegando aqui pela barra do Google você pode estar colocando status investe investidor 10 entre outros portais aí que trazem várias informações onde você pode estar buscando pelo seu ativo de sua preferência então no caso aqui vamos buscar pela Vale 3 para que a gente possa ver alguns indicadores aqui do momento então você vê comigo tivemos aí passado pelo pessoal do status investe relacionado aqui a mínima então das últimas 52 semanas na casa de R$ 56,77 a máxima então de 52 semanas R$ 74,00 o nosso range aqui está em R$ 62,20 no momento da gravação temos aí então um percentual interessante junto a Vale 3 observando aí com os amigos R$ 6,00 abaixo da cotação atual e R$ 12,00 a mais acima da cotação atual dividend yield últimos 12 meses aqui foram pagos 11,24% muitos amigos gostam da Vale referente a parte aqui então dos dividendos então você pode ter aí algumas informações adicionais a seus estudos claro você vê comigo aqui outro ponto interessante muitos amigos ficam de olho também na CEMIN3 também vem na parte de mineração né e aqui por causa do valor da cota mas aí você também tem que observar vários indicadores aqui preço valor patrimonial 1,48% então estamos pagando aí um pouquinho mais acima do valor da ação mas aí você vê um preço lucro de 7,07% então 7 anos aí uma previsão dividend yield como informado 11,24% outro ponto bem legal de ser observado aqui que muitos amigos ficam de olho parte de ROE temos aí 21% já é bem interessante também a margem ebítida de 38,62% então a Vale 3 já fiz vídeos anteriores aqui no canal Ações e Moedas quando estava montando aí uma posição buscando aí buscar 100 ações da Vale 3 para que pudesse aí estar impulsionando um pouco aí a criatividade dos amigos e como estar buscando rapidamente também bater algumas metas 10, depois 20, 50 e buscando aí um lote da Vale 3 porque no caso você vê a cotação do aumento de 62 reais então você tendo aí um valor agregado aí com 10 ações de 620 no caso de 100 ações 6.200 reais então vários amigos já sentem um pouco uma certa dificuldade então mas você com uma estratégia com a determinação buscando alcançar suas metas e depois também com a par dos dividendos pode estar movimentando pressionando um pouco mais esse crescimento da sua carteira claro vocês sabem não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo mas estamos de olho aí como falamos para vocês você acha que a Vale 3 está na promoção na casa aí de 62,23 já veio buscando aqui anteriormente 58 reais né então agora fica para nós a expectativa de toda essa movimentação do minério de ferro claro cada um com a sua estratégia é bom que você possa estar estudando diversificando sua carteira muitos amigos ficam preocupados com o final do ano que é a possível mudança do presidente da Vale 3 e aí o pessoal fica meio preocupado será que pode vir alguma indicação não muito interessante ou vem um profissional também que já vem agregar mais conteúdo vamos dizer assim a empresa que possa trazer mais setor no médio e longo prazo que isso que importa para os acionistas né e você vê também a Vale também comprando algumas ações junto ao mercado financeiro e já colocando na sua tesouraria então mostra para nós que se eles estão aí vendo a possibilidade de estar comprando um pouco de seus ativos o que eles estão observando pode ser um desconto que está acontecendo no mercado frente ao valor da cotação pode ser também uma estratégia do pessoal já coloca nos comentários como é que você recebe essas informações desse vídeo que eu acabei de pontuar para vocês vários insights são seis insights nesse vídeo e claro se você tem alguma informação que não foi citada nesse vídeo aproveite e coloque nos comentários também para que todos os amigos do canal Ações e Moedas possam estar aí buscando sempre as melhores informações rápidas junto ao mercado financeiro para estar traçando as suas estratégias que cabem ou não na sua estratégia é legal também que você possa estar colocando se não é interessante a Vale 3 na sua carteira porque também para que vários amigos possam estar aí estudando várias possibilidades então amigos um vídeo bem rápido focado junto a Vale 3 hoje para que a gente possa observar várias outras empresas do mercado financeiro que estão aí também mostrando uma certa volatilidade obrigado pela parceira de vocês até mais